Hoje estou tão triste, o céu está tão bem, Vem sem estrelas, eu sem quem. Lado pela rua, louca pra chegar, Só não esteve em morte, sem se olhar. Pra que existir o mundo, eu não sei chorar, E o cantador não sabe mais cantar. Pra que existir o mundo, o jardim sem dor, E alguém como eu, assim do sol, contando dor. Lado pela rua, louca pra chegar, Só não esteve em morte, sem se olhar. Pra que existir o mundo, o jardim sem chorar, E alguém como eu, assim do sol, contando dor. Tô cantando amor Tô cantando amor Tô cantando amor